Prochoquinha, fingiu? E aí, hoje eu tô de folga Cara, o que tem de cara de folga hoje é o que falar Hoje é folga minha Já cumpriu os objetivos da temporada? Não, ainda tem a do Carmo, né? Mas tá firme Dia 13 do 10, Carmo do Paranaíba Primeiro desafio do Chorão, galera Mas tá lá, firme e forte, Deus ajudando Valeu! Luiz, a galera tá adorando sua resenha Fala aí pra galera o que vai ter hoje A carreta hoje vandaliza Força, última etapa Falta inclinação? Ah é, inclinou pouco Tinha que tombar, né mano? Não quero ninguém falar mal de mim Eu quero falar pra todo mundo Afoguei Ano que vem eu prometo que eu vou escolher melhor meus atletas E eu prometo que eu vou escolher melhor meus amigos Valeu, MyCast! Agora você vai olhar esse morro pra frente aqui Esse é o que tomba Agora é que tomba, né? É agora que tomba aqui É isso aí galera, bora pro segundo vídeo então Da etapa final da Copa Paris Vai, MyCast na área Carreta chegou sem freio Carreta chegou sem freio A manete quase encostando no punho Vamos descer, né? Aí eu vou no percurso longo, né? Porque de acordo com o Shanka Só de eu ir do longo Eu ganhei de todo mundo que foi no Reduzido Depois desse aprendizado minha vida mudou Então você vai correr no longo e vai ser campeão do Reduzido Sem dúvida Sem dúvida Aqui quem chegou Tatuagem de chiclete Aqui Tatuagem de chiclete É, seu lado do observatório ontem Bom dia, galera A galera tá adorando sua resenha Quer só filmar agora? A câmera mesmo Você que me inspirou pra voltar, viu? Me espero, me espero Hoje vai ter natureza, amizade, resenha e muito mountain bike Porque ele é o melhor do planeta, né não? Bom dia Bom dia Bom dia Tem dois hoje Cadu e o Marola aqui, ó Se perder falou que vai parar de andar de bicicleta Então prepara, tu Não, não vou parar não Vou continuar andando se eu perder Vai câimbrar hoje, Marola? Não, hoje não Hoje é só 25 Eu câimbro com 30 Então ainda falta 5 ainda, né? Vocês sabem porque que o Bicalho não veio? Porque ele só fica forte depois dos 120 É, corrida dos 50 não tá dando aí, não Rivalidade louca aqui, ó Todo mundo pode chegar na frente dele, menos eu Eu e ele, ó Boa prova de ser Boa prova de ser E aí, Natal? Beleza? Beleza? É nóis Suas expectativas hoje então é afogar Afogar, se não for nem sai, bichanca da zuleira É nóis Olha o trombão É nóis Vamos lá hein Apoio maluco hoje hein Bora lá Vai lá, vai lá E aí? Olha o churrascão aí ó Na conchonca da zuleira Apoio maluco aqui na maratona De todos do reduzido Galera tá feliz Ébinho ó Olha o apão especial Cezinha Bikes Como é que tá esse percurso aí? Tá massa Quase não sobe A única coisa que faltou foi inclinação Salve Poleréia Por que? Você acha que falta inclinação? Ah é, inclinou pouco Tinha que tombar né mano Não queria falar pra ninguém não Mas eu tive que atalhar lá no Zé Calanga Não tive coragem de subir lá não O Ebi passou tão rápido que a gente nem viu ele Quero ninguém falar mal de mim Quero falar pra todo mundo Afoguei Vocês tem que subir um morro ainda viu? Falou, vou subir com eles Valeu Cezinha Aí o Vlad tava querendo a parte que tomba pra trás Falar no lombo dele O meu atleta preferido é o Leandro, o pombinho E o treinador aqui E o passador que não Melhor que eu sei o outro patinho Eu e o Fabrício Sobrou lona de freio? Não, não usei freio Carreta desceu bom hoje Mas pra subir A central tava toda atrapalhada Valeu Parabéns Meikilo Também na luta E o Cadu? Matheus afogado Fui só passando o João Delícia Bozó, Marola E os outros aí que eu já até deixei quieto Que aí é como sempre né Mas agora Cadu 2020 viu? Aguarde E aí Vai quiete Que boa? É nóis No ano que vem é nóis de novo Consegui o primeiro lugar aqui em Patos Hoje na Copa Patos E foi uma prova muito difícil Bastante morro Levei um tombim básico Uma raladinha básica E como é que foi esse tombim aí? Bem na primeira descida Mas levantei e conquistei O primeiro lugar mesmo assim Tô muito feliz com isso Valeu Isso aí parabéns Valeu Obrigadão Aí galera É isso aí ó Cai e levanta e ainda pega o primeiro lugar E é PAKCAST Tamo junto Isso aí brigadão Olha aqui quem chegou A Kombi Copa Patos Aqui é de primeira linha Tratamento Tem um atleta que não completou o percurso não Não fez o percurso completo não Cara Eu te falei Se você fazer esse sobe e desce perto Cara da cidade igual o Hebinho Vou citar nome não Hebinho A Thaia mesmo velho Vira aqui desce aqui e sobe ali Olha aí pra você ver Situação Primeiro geral do médio O meu atleta chegando Pode encostar a sua bike aqui na chaca móvel aqui Olha só Cadê o Vaninho O Vaninho sumiu O Xavieta está te procurando até agora O Xavieta está chipado Mas vai ter revanche O Adão aí Se tiver as partes do Adão Dá uma cortadinha no Adão Adão cabaço né Porque ninguém não entra na aula Combinado então Acabou a entrevista É porque acabou a entrevista Agora eu vou mostrar pra vocês O cara mais bonito Tem aqui o neguinho mais arrumado É isso aí É isso aí É isso aí Sou fã desse cara aqui Vamos ver o que está rolando aqui No Kombão Copa Patos O que está rolando aí Xandinho? Picadinho olha lá pra você ver Delícia, adoro Desse lado a galera fingiu Não alinhou hoje Desse lado a galera que morreu Afoguei bonito As peças não responderam a altura Deu errado Mas quando você pensar que você afogou Lembre-se que tem gente que afogou mais que você O Webin chegou já? Não, o Webin fraudou o resultado Ele atalhou Atalhou Três Ele atalhou? Ah, não conversa com quem atalha Atalhar não é pior do que um doc? Não Mas você é prova O que eu falei na hora que eu cheguei? O que eu falei pro cara? Falou com o mesário Me desclassifica esse número aqui Então esse é um exemplo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Porque ele é quinto na Copa. Se inscreva no canal. E... 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 E...